Aos amigos do Barroso e Jardim Violeta, divulguem o nosso árduo trabalho para aquelas pessoas também que ainda não me conhecem. No Barroso, pessoalmente reformou o campo do Baleia, com calçadas, novas traves e torneios com a comunidade. No Jardim Violeta, Zierferre pessoalmente reformou o campo do Bodim na rua Icaraçu, com calçadas, telas de proteção, alambrados, novas traves, iluminação e torneios junto à comunidade. Sem falar na pavimentação de algumas ruas. Cumpri o meu trabalho, somos resto. Agora, a oportunidade que você, cidadão, me dê essa oportunidade com o número 12350. Um abraço a todos e fique com Deus. Música